Fala daqui pessoal, daqui o Aventureiro e hoje estou aqui no novo mapa de survival com o YouMaid Diz aí Olá! E hoje é a nossa primeira gravação aqui no mapa no Mushroom Island Survival Nós abrimos o mapa e veio para aqui, não é? E tem aqui uma caixa, deixa eu ver o que é que tem para aqui Tem bife cru, couro, sementes, sementes de abóbora, sementes de molancia e um pouco de madeira Um pouco? Um pouco de madeira Isso não é quase nada mesmo Olha, tu podes tratar daqui de destruir esta árvore e apanhar as chaplings mas não te esqueças de apanhar as chaplings que eu vou plantar aqui a comida que nós temos, ok? Porra, já está de noite, já está a ficar de noite, quer dizer? Morre, 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 morre Vou pôr aqui a... Pronto, já está Não tens aí uma motosserra, moço? Uma motosserra? Não existe Uma chave, não é capaz Mas talvez, gente, na próxima atualização do Minecraft, façam essa sugestão que é para cortar árvores, não é? Ainda está aqui a mandar uns morritos para ver se ela cai, no entanto Pronto, já está aqui encheado Eu vou plantá-la aqui Vou plantá-la aqui mesmo O que interessa é que isto cresça Ai, não posso plantá-la aqui Precisámos de terra, sabes como é que eu ganho terra neste mapa? Já tenho aqui um pouco de terra Vou roubar-te a terra Eu estou lá, como tu neste mapa Olha, sabes uma coisa, eu acho que vou dormir Vai, dorme Que eu vou, vou, vou caçar aqui terra, não é? Pronto, já está sozinho Ui, estou na caminha Sou tão sexy na caminha O quê? Deixa eu destruir isto E, e não Um buraco aqui Uma mina, tenho uma mina aqui por baixo Ai, tem aí uma mina? Tenho aqui uma mina Estava com insónia Apanhaste as chaplings, apanhaste as chaplings A árvore ainda nem foi abaixo Destrói a caralho Deves pensar que é fácil Mas tens que fazer a que caralho, meu Olha, uma folha caiu Pronto pessoal, vamos voltar quando nós já tivermos tratado disso Que ele está ali muito lerdo Pronto pessoal, estamos aqui de volta E já plantamos aqui as árvores Já, já plantei ali Um pouco de As sementes e E a melancia e tal Tenho aqui um pouco de terra Destruímos esta árvore E Agora vamos dormir, não Só tenho uma cama Como é que vamos fazer? Também não é? Vocês causam assim tão triste, meu O fogo Para baixar-te logo a cabeça Vamos fazer uma picareta Faz aí uma picareta para ti Um cacho Um cacho de madeira Não uma picareta Faz tu, não apetece Passo Deixa eu fazer aqui Pronto Vou fazer duas Uma extra Para mim Oh não Então, o que se passou? Enganhei Eu tomei tudo para o chão Pronto Toma uma Dropa Pronto, vou por aqui Uma Como é esta Para mim Pronto Eu vi aqui Tinha aqui uma mina Por que parecia pelo menos Não é aí Não destruizes isso Aqui Acho que era aqui, oh Olha aqui Vamos ver o que é que tinha aqui por baixo Oh E eu disse É só terra É só terra Não caias aí É só terra Não tem nada Não tem nada Não tem aqui um Tem aqui esta coisinha Mas eu vi ali atrás anda Espera aí Vamos matar aqui umas vaquinhas Mata umas vacas Umas vacas Umas vacas Umas vacas Umas vacas Umas vacas vermelhas São mais bonitas Não, não sei Estas tem cogumelos nas costas Devem ser Devem ser aparentadas Dos Dos camelos Pessoal nós vamos matar aqui umas vacas E depois já voltamos Pronto pessoal Já voltámos E já tive aqui a comer Como podem ver E ainda tenho aqui uma que sobrou Exatamente E agora vamos até ali Para obter um bocado de pedra Para começarmos a fazer umas fornalhas Não é? Já comemos os dois Espera aí Espera aí Olha uma vaquinha tão sexy Olha aqui tem muita pedra Vamos obter aqui um bocado de pedra É bem É bem O vaquinha ficou triste porque eu me vi embora Pronto agora obtenho aqui um bocado de pedra Bota gel toca a partir Toca a partir Toca a partir Ui pedrinha Pimba mesmo na cabeça Ui aquilo já é terra Tipo o que achas da ideia de nós fazermos uma casa aqui? Acabávamos aqui? Não não É menor Não estávamos ali bem Construímos ali uma casa e ficamos ali Quer dizer é que ele já tem que a meio tudo né? Exatamente Já está a meio a casa Que é a minha principal Pronto Eu acho que já está bom É melhor Se voltarmos para trás não? Quanta pedra é que tens? Eu tenho 30 Quase Pô Ai chaval Eu só vou nas três E esse está a ficar vazia Olha para isto é só pedra moço Eu já estou a ficar sem picareta Por isso nunca estou a falar Ah pois a minha também já está em vermelho Pronto então vamos embora Anda Pronto Vá vamos lá Depois temos de fazer aqui uma ponta Depois temos de fazer uma ponta Desta vez não deu Desculpa 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 Ok Ok Eu vou fazer aqui Acho que não vai dar para fazer para mim e para ti Pois só deu para uma túnica de couro mesmo Pá não há stress Podes ficar tu com ela Ok Pronto Vou fazer duas fornalhas Olha eu me guio empedrado aqui no baú Ok Eu estou a fazer aqui duas fornalhas Vamos para onde? Pode ficar aqui não pode? Vamos para aqui à frente na cama Pronto E como não temos ainda carvão Temos madeira de carvalho E metes lá a comida Bem em baixo Acho que era assim Acho que era assim Pronto já está Mete-se a madeira Clica nesta primeira fornalha Vai ver como é que está isso Pera pera já está e não está E está um bife Pronto deixa estar Vamos fazer isso Depois vim buscar quando isto estiver pronto Ah mas temos de fazer uma picareta de... de regulho Mas estamos a ficar sem madeira Por isso eu vou tirar aqui duas Não, não é aqui que eu queria clicar Pronto Já tirei dois bife Pronto Vou fazer duas Duas chega não? Posso pôr o bife no baú meu? Ou vai aí Ou é para comer já Bota já para a espinha Ou vou pôr no baú que é para não ser invejoso É Exatamente Assim fazes bem Pronto já tenho aqui as picaretes Está-se bem Dropa aí eu estou aqui a tirar o bife Ok Ah vou fazer também uma espada para não morrermos Espera aí que isto está a andar para trás sozinho Está com aquele bug outra vez Bem Já está já está na hora Vou fazer uma espada está-se bem? Sim faz Espera aí Estás com uma na mão ou o que é isso? Ah não É um graveto Ah Chega o dois Já está Já está Vou-te dar a emo Espera Dá a emo Obrigado 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 Ah sou um guerreiro Oh Eu não sei se isto já está a ficar muito longo a gravação não Pois eu também não sei Pois eu também não sei Não consegui quarenta não é? Tu não conseguiste Leste isto alguma coisa? Né pia né pia Eu não encontrei carvão O que é que tu andaste aqui dentro da caixa? Já tem aqui cogumelos e tal Foi os cogumelos e um empedrado Foi isso que eu arranjei Ok Acho que foi só isso Epa isto está bugado outra vez É lá Vá andar sozinho Vá andar sozinho Isto é melhor que o Justin Bieber E como é que ele Olha para isto Estás sozinho Parece que ele dança para o lado Este caramba Eu sei que és aventureiro Mas tem lá a calma E ele não para de dançar Já está Já parou O maldito não parava Ai isto está andando a sobrar Vamos fazer aquela ponte então Então vá Espera ai Eu vou te Vamos Ana Eu já tenho aqui a pedra Já tens aí a pedra Não precisamos de madeira nem sinal Um sinal para dizer que é ponte Lol Isto agora já está a ficar mais lento Não sei porque Eu tenho aqui um programa aberto Para de dar um sapo Vou ter que mudar de boneco Ele é pior que o Justin Bieber Que bacana Lol Pronto vou fazer Vai ser aqui a ponte Pronto eu já não te bato mais Hã? Vai ser aqui a ponte Como é que vou fazer isto? Vou ter que ir sobre a água Não acredito Tu maldito Precisas de ajuda? Não Ok eu vou testar a ponte Olha agora O mergulho das olimpíadas O pinga da mergulho Pô A sério olha Ele não para a dançar Já me está a meter no olho Oh meu Nem consigo me movimentar direito Onde é que tu tiraste o teu curso de arquiteto? Eu não tirei curso de arquiteto Ah pois Tanto há explicado porque é que a ponte está tão mal feita Ah Tá bom Faco lógico Tipo Tá mesmo boa estúpida a ponte De um lado Olhem só para isto Daqui está toda aperta Tipo 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 tá boa estúpido Tipo se queres melhor faças tu É um bom Tens o meu remédio Eu por acaso enganei-me neste momento Portanto o meu arquitetismo também não é lá grande coisa Ahm Parte 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 Ih perdeu Fui eu O que foste até no olho Pronto Pronto Vamos acabar por aqui pessoal Então o primeiro episódio Não é uma É Pronto pessoal Sigam nos nossos canais Subscrevam, deixem comentários Metam like Suggestões Ação de todo pessoal Menos dislikes Que isso é o mesmo Nós já não estamos a admitir Não estamos a aceitar ninguém Para juntar-se a nossa série Mas Em futuros tempos Pode ser que venhamos a aceitar Não é eu mãe Alguém aqui Por nós Só pronto pessoal Até uma próxima